Quem matou o Marcelo? Essa é a pergunta. Porque olha só, o comerciante foi encontrado morto dentro do carro dele no Jaraguás, ou no oeste de São Paulo. O corpo de Marcelo estava no banco do passageiro. Ele tinha saído cedo de casa para abrir a loja de roupas dele que fica no centro da cidade. Antes de abrir a loja, ele costumava passar na costureira para pegar algumas peças para vender. O crime aconteceu no caminho entre a costureira e a loja. E aí está a pergunta, que até agora parece que a polícia não conseguiu responder. Quem matou o Marcelo? Confere. Marcelo Batista Camargo tinha 54 anos. Ele foi encontrado dentro do próprio carro sem vida. Marcelo foi atingido por dois tiros no peito. A polícia foi acionada para atender ocorrência de carro estacionado de maneira irregular. Mas quando os agentes chegaram aqui na rua Vila Velha, no Jaraguá, zona oeste de São Paulo, encontraram o veículo de Marcelo batido contra este muro de ré, tanto que o muro se quebrou. O empresário estava dentro do veículo, no banco do passageiro, desacordado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A morte de Marcelo é um mistério. Por telefone, o filho dele diz que a polícia não descarta nenhuma possibilidade. São várias hipóteses, não dá para ter certeza de nenhuma, até por isso que a polícia não falou para ninguém comentar nada. Segundo a família, Marcelo era empresário do ramo da moda. Ele tinha uma loja de roupas no Brás, um dos centros comerciais mais importantes da cidade de São Paulo. Marcelo terceirizava a confecção das roupas. No dia do crime, a família acredita que ele tinha ido buscar peças na costureira para levar até a loja. Marcelo fazia isso todos os dias. Saía cedo de casa por volta das quatro horas da manhã. Buscava roupas nas costureiras para levar para as lojas. O carro dele foi encontrado às cinco horas da manhã. Um detalhe que chamou a atenção da polícia é porque Marcelo estava no banco do passageiro. Quem estaria dirigindo o carro dele? A hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, ainda não pode ser confirmada, já que nenhum objeto foi levado de Marcelo. Ele dispensou o roubo, porque ele estava buscando as roupas dele, mas não levaram nada, não sei se o cara que ele levou o carro. Ele acabou reagindo, pegando ali o cara, tirou ele, se assustou e foi embora. Então, assim, a hipótese do roubo também não vai descartar, né? É. As roupas estavam no carro? Sim, tinham umas roupas lá, não sabemos a quantidade que ele tinha retirado, né? Mas tinha bastante roupa ainda lá. O filho do empresário diz que o pai não tinha inimizades e era muito querido. Nas redes sociais, o filho do empresário postou uma homenagem ao pai. Hoje é um dia triste. Perdi meu pai, que era um grande amigo. É triste ver a forma que pessoas boas e de bem nos deixam. Te amo sempre. Sem palavras. Tem muito amigo, cresceu. Então, ele é muito conhecido, bem querido ali, né? Então, é tudo muito estranho para nós, né? A gente também fica tentando entender o que aconteceu, né? A polícia conseguiu alguma coisa e não consegue entender, né? Porque, cara, é um cara bem gente boa. Vivi no Jaraguá, os amigos dele de casa, desde infância. Realmente, a gente queria que encontrasse uma câmera, alguma coisa, se for ver se é alguém conhecido, para não entender, né? O caso foi registrado como homicídio simples.